É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Nogueira, fala pra ele, não pode copiar a porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Nogueira, não sabe onde tu mora, basta você informar O quanto de gasolina eu vou gastar, não vai me importar Só tu mandar o endereço que no is eu vou jogar Aí eu vou encostar, aí eu vou encostar Não importa se é longe que eu tô cheio de tesão Tua buceta, eu quero, 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 quero socar Não importa se é longe que eu tô cheio de tesão E tua buceta, eu quero socar Ela se amarrar no menor, que tem pique de bandido Ela gosta do aliado que vem e pega sinistro Pode chamar as colega, se envolve com os amigos Pode vir pra 17 Da buz, da buz, da buz, da buz, da buz, da buz Cê tá por bandido, pode vir pra 17 Da buz, cê tá por bandido Pode vir pra 17 Da buz, cê tá por bandido Esse é o Nogueira, o menor pega sinistro Ela vem pra 17 Da buz, cê tá pra bandido Ela vem pra 17 Da buz, cê tá pra bandido Novinha safadinha, novinha danadinha Vai me dar tua bucetinha, muito louca de lancinha Vai me dar tua bucetinha, muito louca de lancinha Vai me dar tua bucetinha, muito louca de lancinha Nogueira, fala pra ele, não pode copiar a porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Nogueira, nossa pão de tomara, basta você informar O quanto de gasolina eu vou gastar, não vai me importar Só tu manda o endereço que no is eu vou jogar Aí eu vou encostar, aí eu vou encostar Não importa se é longe que eu tô cheio de tesão Tua buceta eu quero, 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 quero socar Não importa se é longe que eu tô cheio de tesão Tua buceta eu quero, 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 socar Ela se amarra nos menor que tem pique de bandido Ela gosta do aliado que vem e pega sinistro Pode chamar as colega, se envolve com os amigos Pode vir pra 17, dá buceta por bandido Pode vir pra 17, dá buceta por bandido Pode vir pra 17, dá buceta por bandido Esse é o DJ Nogueira, o menor pega sinistro Ela vem pra 17, dá buceta pra bandido Ela vem pra 17, dá buceta por bandido Novinha safadinha, novinha danadinha Vai me dar tua bucetinha, muito louca de lancinha Vai me dar tua bucetinha, muito louca de lancinha Vai me dar tua bucetinha, muito louca de lancinha Esse é o Jorga, o Jorga Esse é o Jorga, o Jorga